Olá gente, boa tarde. Nesse dia 2, nessa terça-feira chuvosa, está uma garoinha fina e estou aqui muito feliz de estar aqui com vocês, de a gente fazer a nossa primeira live. O Transmontano está apostando nessa parte aqui, principalmente o pessoal de March, que ajudou a gente a estar desenvolvendo toda essa aparelhagem aqui para divulgar para vocês as novidades do Transmontano e que eu acho importante deixar vocês atualizados. Então, a gente está começando aqui, como é a primeira vez, tanto minha quanto de vocês, né? Então, eu vou trazer muitas novidades hoje, né? Vou falar do lançamento do produto sênior, vou ensinar vocês a estar entrando na área do corretor, vou falar um pouquinho de venda online e alguns detalhes dos produtos e das campanhas que a gente tem ainda para estar divulgando para vocês. Então, eu quero deixar todos vocês informados sobre tudo aquilo que o Transmontano tem de vantagem para você, para você, corretor, fazer a sua venda. Entendeu? Então, vamos esperar mais uns minutinhos aqui, a gente já vai começar a mostrar algumas coisinhas para vocês, mas a apresentação, daqui a um pouquinho a gente começa, tá? Deixa o pessoal estar entrando ainda na live, estão me mandando algumas mensagens aqui falando que já estão entrando também e a gente já começa. Bom, eu vou mostrar para vocês por enquanto, antes da apresentação, eu vou compartilhar o site do Transmontano para vocês. Eu quero que vocês conheçam o site do Transmontano. É uma das melhores ferramentas que você, corretor, tem para estar utilizando para atender o seu cliente. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a página inicial. Vocês estão conseguindo compartilhar? Está tudo certinho? Então, olha só. Temos a tela inicial aqui do Transmontano. Olha só. Ah! Principal detalhe na tela que vocês já estão vendo, gente. Olha só. O Transmontano está completando 88 anos. Então, essa live aqui é tão importante que a gente está falando do lançamento do Produceiro, assim como o Transmontano, que está fazendo 88 anos. Então, a gente já está 88 anos nesse caminho. Queria agradecer toda a diretoria que está conduzindo de forma excepcional os passos do Transmontano. Eu já estou aqui no Transmontano há 25 anos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Marcelo Pereira, como está na live aí de vocês. Já faço parte aqui do grupo há 25 anos. Então, é um prazer para mim estar aqui informando isso para vocês e estar fazendo parte de mais um ano de vida do Transmontano. Vamos voltar aqui para o site, pessoal. Olha só. Aqui no site, na tela inicial, assim que vocês acessam, vocês já têm aqui três opções. Olha só. A área do cliente, que nós vamos entrar nessa área do cliente, tá? Parceiro e conheça os planos. Tá bom? A primeira parte que nós vamos mostrar para vocês é a parte de parceiros. A parte de parceiros, olha só. É onde nós temos a página do corretor, que é a página de você, corretor. Olha só. Você que é corretor tem uma página exclusiva com todo o material de vendas aqui disponível. Tá bom? Então, olha só. Tem a área da plataforma e a área de credenciado, que é a área médica, tá? Então, vamos começar com a área do corretor. Vamos clicar nela aqui. Olha só. Para você que ainda não é cadastrado na área do corretor, primeiro passo, coloque o seu CPF aqui, ó, e preencha todos esses campos aqui embaixo. Vou dar uma demonstração para vocês. Assim que vocês colocarem o CPF de vocês, o nome de vocês já vai aparecer na minha telinha aqui. Vocês só vão ter que preencher mais alguns dados aqui e enviar. Assim que você clicar em enviar, você vai receber um e-mail validando esse cadastro. Assim que você validar o cadastro, você já terá acesso. Eu vou mostrar para vocês agora o acesso. Acessando aqui, ó, com o seu CPF. Seu CPF é sempre o seu login e a senha que você cadastrou, você já acessa a área principal de vendas. Olha só que bacana. Você pode colocar uma foto sua e sempre manter os seus dados atualizados. Por quê? Olha só. Assim que a gente quiser mandar uma informação para você por SMS ou por e-mail, todos os seus dados vão estar constando aqui. Olha só. Cliquei no meu perfil, abriu todos os meus dados. Então, eu tenho aqui o meu e-mail, o telefone que eu tenho para contato, que é onde eu vou ser notificado de todas as novidades e de qualquer problema que você precise ser contatado a respeito do seu cliente. Então, sempre que você precisar atualizar um dado, entre aqui, ó, alterar dados cadastrais e atualize o seu e-mail e atualize o seu telefone. Porque assim que a gente precisar entrar em contato com você, nós vamos conseguir. Aqui a parte de vendas online. Assim que você clica na vendas online, ele já te direciona para a página, mas eu não vou falar disso agora. Nós vamos entrar em material de vendas. Olha só que legal, gente. Desenvolvemos uma página aqui no material de vendas que tem tudo separado por categoria. Olha só, temos aqui todos os produtos que são individuais e familiares, temos os produtos PME, temos os contratos, que nós vamos falar dos contratos, que é muito importante para você e para o seu cliente, e-mail marketing, isso interessa para vocês, a linha Care, que está aqui registrada como produto sênior, separadamente, até onde a gente vai entrar depois para iniciar a apresentação. e as regras de comercialização. As regras de comercialização, gente, eu vou entrar, começar por ela aqui. Vamos entrar nas regras de comercialização. Olha só que bacana. Nós temos aqui o resumo da regra do produto Care, que é o produto voltado para o sênior, a terceira idade. Resumo da regra de comercialização do LIFE, individual e familiar, com o odonto, produto essencial, medic, que é exclusivo do litoral, o produto POP e o produto empresarial. Ou seja, todas as dúvidas que você tem sobre uma comercialização de produto, você tem aqui na aba regras de comercialização. Tá bem? Eu vou voltar aqui para a tela inicial e vamos entrar aqui, planos pessoa física. O que temos aqui na área de planos de pessoa física? O LIFE. Olha só, tudo que você quiser saber sobre o plano LIFE, a tabela de vendas, olha só, você tem um PDF exclusivo do Trasmontando. Então, aquele cliente que pede para você, eu quero uma tabela com a rede completa, nós temos aqui para apresentar para vocês. você tem como baixar isso daqui, o PDF no seu celular, no seu computador, e enviar para o cliente. Não só do LIFE, olha só, você tem do LIFE, o quadro de carências do LIFE, você tem do essencial, você tem do medic e do POP. Vou voltar aqui para a área inicial. Vou dar um pause aqui, nessa parte da área do corretor. Vamos falar agora, deixa eu mostrar para vocês a parte de e-mail marketing. Essa parte aqui, gente, é o que vocês mais me pedem, que vocês pedem para mim, para o Silva, para o Talita, lá no Apoio ao Corretor. Olha só o tanto de imagens que você tem, para poder enviar, opa, não, essa não. Vamos colocar aqui. Olha essa página aqui, do Hospital Igesp, que nós temos aqui. Fala tudo sobre o Hospital Igesp. Vocês sempre pedem, né? Eu quero mandar para o meu cliente aquela foto do Igesp, para ele conhecer o Igesp. Olha só esse material, que bacana. Temos aqui, falando de toda a parte do Igesp, tem um detalhe nesse PDF, gente. Olha só a parte mais importante dele. Mostra todo o hospital, as modalidades do que atende o Igesp. E eu tenho aqui embaixo, olha só. Olha isso. Dentro do PDF, olha, nós temos aqui o Hospital Igesp da Praia Grande. Dentro do material do Igesp de São Paulo, tem já um material falando sobre o Igesp da Praia Grande, que já está sendo construído, já iniciamos as obras, já há alguns meses, em dezembro iniciou as obras, tá? E vão entregar no final agora de 2021. Em dezembro de 2021, é a previsão da entrega. Tá começo de 2022, tá? Então o que acontece? Nesse material, o Marcio colocou um link que direciona para o YouTube. Então se você clicar nesse botãozinho aqui, a gente vai conseguir abrir. Eu consigo colocar no YouTube, ao vivo aqui pro pessoal. Então eu vou fazer um teste aqui. Você clicando nesse botãozinho de mais aqui, ele já abre um vídeo exclusivo do Igesp. Olha que bacana, gente. Imagina só, você mandando isso para o seu cliente, no próprio material de PDF que você manda, você já recebe um vídeo do Hospital Igesp. Principalmente para você que atende São Paulo e litoral, olha só que bacana. Mas eu não vou mostrar o vídeo inteiro para vocês. Eu quero que vocês acessem a área do corretor. Eu quero que vocês se cadastrem na área do corretor e peguem esse material aqui. Não só na área do corretor, como eu quero que vocês também baixem o aplicativo do corretor. Fizemos um aplicativo, gente, para Android. Para quem tem Android, você pode baixar o aplicativo. Tudo que você tem de acompanhamento aqui pelo site, você consegue ter na mão, na palma da sua mão, pelo seu aparelho. Então, além de você acessar pelo computador, você está no cliente, você consegue baixar o material na hora, no aplicativo e já mandar para ele pelo WhatsApp. Tá bem? Então, assim, primeiro passo, se cadastrem na área do corretor. Segundo, baixem o aplicativo, porque pelo aplicativo, em qualquer lugar que você estiver, você não vai deixar de dar nenhuma informação para o seu cliente. Você consegue baixar as tabelas, você consegue baixar a rede credenciada e enviar na hora para ele. Tá bom? Então, duas coisas que eu peço para vocês aqui na live. se cadastrem na área do corretor e baixem o aplicativo Transmontano Corretor. Tá bom? Vamos continuar aqui. Dentro de material de vendas, vamos continuar aqui dentro de material de vendas. Dentro de e-mail marketing ainda. Todo mês aqui, o marketing vai atualizando com novas peças para você poder divulgar o produto do Transmontano Senior Life PME pelo seu Instagram e pelo seu Facebook. além de você pegar a peça e também compartilhar via WhatsApp. Tá bom? Então, eu posso pegar aqui a peça do Life+. Olha só. Você pega essa peça do Life+, compartilha com o seu cliente. Não só a peça do Life+, como sim também a Plano Individual Familiar do Empresarial. Olha as peças que você tem disponível nessa ferramenta e não está usando. Então, eu estou aqui justamente para orientar vocês a acessarem essa área porque vocês têm muitas opções aqui disponíveis que vocês não estão utilizando. Então, acessem a área do corretor, peguem essas peças e comecem a divulgar para aumentar a quantidade de clientes e assim aumentar as suas vendas. Tá bem? Vamos voltar aqui. Agora, olha o que eu quero falar para vocês aqui dentro do material de vendas. Eu vou entrar nessa área de contratos. Essa parte, todos vocês que fazem venda online agora, que você já não deixa mais a proposta com o cliente, assim que vocês concluem a venda, o cliente, antes de pagar o boleto, ele quer uma cópia do contrato. E eu tenho muita solicitação de vocês querendo a cópia do contrato. O cliente só quer pagar o boleto depois que verificar o contrato. E vocês ficam me pedindo o contrato. E aqui eu estou para mostrar para vocês aonde está o contrato. Por isso que é importante essa live, para vocês entenderem a ferramenta, entenderem aonde encontrar o material de vendas que vocês precisam para concluir uma venda o mais rápido possível. Então, vamos entrar aqui em contratos. O que nós temos aqui em contratos? Olha só, condições gerais. Eu tenho a condição geral do Care mais 600, que nós já vamos falar dele. As condições gerais do Life mais 100, 200 e 300. As condições gerais do Care 100 e 200. Vamos até abrir um aqui para vocês verem. Olha aqui, é um PDF. O que você vai fazer? Baixar o PDF e mandar para ele por e-mail, pelo WhatsApp, da forma que você achar melhor. Aqui, no contrato, é tudo o que ele precisa ler para poder pagar o boleto. O que acontece depois que ele paga o boleto? Gera a proposta. Então, tem uma diferença muito grande entre contrato e proposta. A proposta são só os dados cadastrais dele com a DS. Ele não precisa disso para fechar, para pagar o boleto. Ele precisa das condições gerais. E as condições gerais, você encontra na área do corretor. Vamos voltar aqui para a área do corretor. Olha só. Dentro do... da área do corretor em contratos ainda, você tem coletivo empresarial, do prata, que é do litoral, do ouro e plátino, pop, medic e essencial também. Então, todos os produtos, as condições gerais estão disponíveis para você aqui. Se você quiser facilitar a sua vida, você deixar o envio das informações mais ágeis, o que você deve fazer? Baixe os PDFs. Baixe o PDF na sua máquina. Baixe o PDF no seu aparelho. E deixe ele disponível. Assim que você concluir a venda, você já envia isso para o seu cliente. Tá bom? E assim, sucessivamente para todos os produtos. Não só da linha Care, como Life e empresarial. Tá bom? Isso aqui é para facilitar a vida de vocês, pessoal. Quanto mais rápido e mais facilidade você tiver com a minha ferramenta, mais rápido você vai atender o seu cliente. E vai deixar ele feliz. E vai fazer uma boa venda. Vamos voltar aqui na área do corretor. O que mais temos aqui na área do corretor? Olha só, vamos falar do PME? Vamos entrar aqui no PME. Hoje não é o dia do PME. Logo, logo, vamos ter uma outra live. Eu já falo dela para vocês. completa com todos os produtos. Eu já vou tocar nesse assunto. Olha só, tudo que você precisar do PME, agora que voltamos a comercializar o PME, está aqui, tabela de vendas, quadro de carências, aditivo de redução de carências, tabela de coparticipação, todo o material em PDF aqui, exclusivo para vocês, gente. É só vocês entrar, baixar e enviar. Vamos trabalhar com isso aqui. Tá bom? É uma ferramenta muito importante e é primordial que vocês se cadastrem. Vocês se cadastrando na área do corretor, nós conseguimos enviar os SMS para vocês o tempo todo. Que nem essa live que nós divulgamos agora, se você estiver cadastrado na área do corretor, você já recebe um link para a próxima live que a gente tiver, que a gente for fazer. Então é fácil. Você vai ser notificado das alterações, das novas lives, porque agora isso aqui já vai fazer parte da nossa rotina. Então, esse estreitamento de relacionamento, que às vezes demorava um pouco para chegar a informação até a ponta, via plataforma, repasse e vocês, então agora a gente já está colocando um canal direto para vocês. Então esse aqui é uma das melhores ferramentas que estamos disponibilizando, que o pessoal de marketing está colocando aqui para a gente, para estreitar o relacionamento com você, corretor. Então é um canal direto para o corretor. As plataformas também estão aqui, as plataformas parceiras também vão ser atualizadas das informações para estar atendendo vocês nas dúvidas também, mas nós queremos um canal direto para vocês. E esse aqui vai ser o canal. Então se cadastrem nas áreas que nós vamos, na área do corretor, que nós vamos ter muita novidade nos próximos dias para vocês. Tá bom? Vamos voltar aqui no site do Transmontan. Olha só. Vamos colocar aqui. Voltando aqui para o site, pessoal, nós acessamos a parte de parceiros. Só que eu não vou falar mais da área do corretor. Eu vou falar agora da parte de venda online. Nós estamos gratos por vocês. Vocês estão vendendo mais hoje do que vendiam ontem. E graças à ferramenta de venda online nesse momento tão complicado que a gente está passando, a gente conseguiu disponibilizar uma ferramenta que possibilitasse vocês, corretores, estarem comercializando os produtos do Transmontan da casa de vocês. Ou seja, vocês não precisam mais pegar o contrato, levar até o cliente para estar colhendo a assinatura. Nós colocamos uma ferramenta 100% online. E graças a vocês que conseguiram aprender a manusear essa ferramenta, estão conseguindo vender, estão conseguindo se manter nesse período. E a ideia é ampliar isso também. Nós vamos ampliar agora para o empresarial. Já estamos desenvolvendo a ferramenta. Para daqui a alguns 60 dias já está disponibilizando também a venda online do empresarial para vocês. Mas o importante é que vocês conheçam a ferramenta de venda online. Então eu vou abri-la aqui para vocês. Vou voltar aqui para o site. Vamos entrar em Conheça os planos. E vai abrir a página de vendas online. Olha só que legal. Eu vou explicar o que é cada telinha dessa daqui. Quando eu passo o mouse em cima, você vê que ela já faz um movimento diferenciado. Essa primeira tela aqui, para viver a melhor fase da sua vida, são os planos da linha Care. A linha Care, vamos acessar a parte da linha Care. Então nós vamos ter a linha Care 100, 200, 500 e hoje estamos lançando 600. Após a live, a live que nós vamos finalizar aqui, vai subir a nova página com o produto Care 600. Então a gente aguardou fazer a live para poder mostrar para vocês e logo após a gente vai atualizar a página e vocês já vão encontrar aqui o produto da linha Care mais 600. Eu vou explicar para vocês o que é mais 600. Então olha só, nós estamos aqui na página. Na página você tem o produto Care 100, Care 200 e Care 500. Então nesse momento você tem que fazer a escolha do produto. É importante, onde estiver vermelhinho é o que você escolheu. Eu quero escolher o Care 500. Então eu cliquei no Care 500, ele já vai ficar demarcado aqui com os diferenciais. Os diferenciais já aparecem aqui. Fêmea, Levozie, Pasteur, Tecnolab e Belboni. E vamos aqui para contratar agora. Olha só que bacana. Você vai clicar em contratar agora. Já está subindo, só um momentinho. Você vê como é fácil, pessoal? Da casa de vocês, acessando o site do Transmontano, você já consegue fazer a venda de vocês. Quer mais facilidade do que isso que a gente está proporcionando para vocês? Então ali abriu. Abriu a página do produto Care 500 na tela. E ele já aparece aqui. Você foi auxiliado por um corretor, ele já aparece. A tela aqui, o site, já aparece que está sendo auxiliado por um corretor. E o que você tem que fazer? Colocar o CPF do corretor. Só que, para colocar o CPF do corretor nessa tela, você primeiro precisa estar cadastrado na área do corretor. Lá atrás. Lembra que eu voltei lá para ensinar vocês como é que cadastra na área do corretor? Então o primeiro passo. Se cadastra na área do corretor para você ter direito a fazer o processo de vendas. Então você vai colocar aqui o seu CPF e você já vai aparecer aqui. E aí nós vamos colocar o código da plataforma. Então se você não é direto de uma plataforma, você tem um intermediário. A parte mais importante é você saber o código da plataforma. Sem esse código da plataforma, você não está vinculando a sua venda. Então eu preciso que você esteja cadastrado na área do corretor e que você saiba o código da plataforma para poder fechar a sua venda. Então plataformas forneçam os seus códigos para todos os seus vendedores e repasses. E corretores, anotem esse nome, esse número, desculpe. Esse número, esse código de quatro dígitos que faz toda a diferença para a venda de vocês. É uma das coisas mais importantes para vincular a sua venda a uma plataforma. Tá bom? Seguindo aqui, o que acontece? O nosso sistema é todo amarrado com a Receita Federal. Ou seja, assim que você colocar o seu CPF, você já consegue buscar os dados do cliente. Então você coloca o CPF do titular, automaticamente já vem o nome do cliente e a data de nascimento. Ou seja, você não vai ter erro de digitação e você não vai ter erro de valor, porque o valor já é amarrado com a data de nascimento do cliente. Então olha só como é prático. Todos os dados cadastrais, nome da mãe, RG, estado civil, e-mail. Olha só, vamos parar aqui no e-mail. Por que o e-mail do associado? No nosso processo de vendas, você preenche os dados do cliente e coloca o e-mail dele. Assim que você finalizar o cadastro, nós, do comercial, vamos fazer a conferência dos dados. Assim que finalizamos as conferências dos dados, vai para a medicina preventiva. Quando chega na medicina preventiva, eles vão entrar em contato. Então olha só, dois campos importantes. E-mail e telefone. O processo, ele fica na medicina preventiva para fazer a confirmação dos dados da declaração de saúde do cliente. Ou seja, a medicina precisa ligar para esse cliente. Se a medicina não consegue ligar para o cliente, o que acontece? O processo fica parado. E aí você, corretor, vai entrar em contato no apoio corretor, vai entrar em contato com o Silva, vai entrar em contato com a Thalita, vai entrar em contato com o Marcelo, pedindo para ajudar no caso. Então o que acontece? Nós temos dois campos de telefone. Então, temos que arrumar os telefones que as pessoas, que os seus clientes estejam disponíveis para atender. E outra informação importante é que quando o Transmontano entra em contato com o cliente, aparece como número não identificado. Alguns clientes têm receio de atender números não identificados, mas eu peço que vocês informem para eles que quando aparecer número não identificado, se refere ao pessoal da triagem do Transmontano ligando para fazer a conferência da declaração de saúde. Tá bem? Então, parte importante, e-mail e telefone. Assim que o processo é concluído, o cliente recebe um e-mail de acompanhamento de cada fase. Por isso que é importante o e-mail do cliente. Os dados de e-mail e telefone não podem ser iguais aos do corretor. O sistema barra isso. Assim que você vincula o corretor, você já tem disponível na área cadastrada o e-mail do corretor e o telefone do corretor. Então os telefones do cliente nunca podem ser iguais aos do corretor. Tá bem? Então olha só, parte principal, telefone do cliente. O cliente tem que falar com a medicina. Assim que a medicina ligar, tem que atender o telefone. Se não atender, o processo fica parado. E nós não queremos isso, nem você. Tá bem? Então vamos continuar aqui o processo. A parte do CEP também é amarrado com o correio. Então assim que você colocar 0, vou colocar aqui o CEP do transmontano. 0, 10, 20, 0, 0, 0. Assim que você coloca, já aparece pelo correio, ele já vai buscar os dados no CEP dos correios. Então é vinculado. Tá no CEP dos correios, vai aparecer aqui. Na parte aqui, possuo o plano anterior, eu vou explicar um detalhe aqui que todo mundo me pergunta. Olha aqui, não possuo o plano anterior, são para clientes que não tem nenhum plano anterior. E o item 2 está assim, possuo o plano anterior acima de 6 meses. Aí eu tenho algumas perguntas frequentes. Mas o meu cliente tem mais de 24 meses. Exatamente isso. Qualquer compra de carência acima de 6 meses, você vai clicar nesse item. Não importa se ele tem 6 meses, 10 meses, 20 meses ou 24 meses ou 10 anos. Tá bom? Tudo que for acima de 6 meses, você vai clicar nesse item aqui. Possuo o plano anterior acima de 6 meses. Automaticamente ele já libera um campo aqui, data de início do plano. Então aí você vai preencher. Ele tem o plano desde janeiro de 0101 de 2000. Opa, não está indo. 0101, 012, 1000. Preencheu aqui, o meu sistema já vai confrontar essas informações também com a INS. Que a INS hoje disponibiliza para a gente toda essa informação. O que acontece, gente? E aqui vem a parte principal, cadastro da senha. Essa senha aqui, assim que você cadastrar, você corretor que está fazendo a intermediação do plano, tem que informar ao seu cliente, para ele cessar ou acompanhar esse seu processo que nós vamos entrar a seguir. Tá bem? Então se vocês colocarem uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, vocês vão confirmar a senha, 1, 2, 3, 4, e vão para a próxima fase, onde vocês vão anexar os documentos e vão finalizar a venda. Tá bom? Então assim, um processo bem simples, só coloca os dados cadastrais do cliente, telefone, e-mail do cliente, e coloca uma senha que você vai informar para o seu associado. Por que você tem que informar essa senha para o seu associado? Assim que ele receber o e-mail de confirmação do Transmontando, você finalizou a venda. Ele já recebe o e-mail, seu processo já foi enviado para a operadora. Caso você queira acompanhar o seu processo no site, é só você acessar o Acompanhe o seu processo e vai um link do Acompanhe o seu processo. Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir, vai clicar nesse link que vai abrir na página, que eu já vou mostrar para vocês. Vamos sair dessa página aqui. Cliente recebeu o link. Olha só onde que ele vai entrar. Olha só como uma coisa influencia na outra. Deixa eu abrir mais uma página aqui. Ele vai receber um link. Assim que ele clicar, olha só gente, área do cliente. Vamos entrar na área do cliente. E aqui temos três. Associado, é para quem já é associado, então você não vai entrar nesse link aqui. Gestor empresário é para quem é cliente empresarial, você também não vai acessar esse link. Você vai acessar Acompanhe o seu processo. Tanto você quanto o cliente vão acompanhar por essa telinha daqui. Quando você chegar aqui, você vai colocar o CPF do cliente e a senha que você cadastrou. Um, dois, três, quatro. O que acontece se você não passar a senha para o cliente? Ele vai clicar aqui, olha, esquecer a minha senha. O que vai acontecer? Ele vai receber um e-mail do Transmontano pedindo para alterar a senha. E a senha que você cadastrou já não vai servir de nada. Então, assim que você passar para o cliente a senha, tanto ele quanto você podem acessar juntos a área do Acompanhe o seu processo, que é todo aquele processo durante a implantação, antes dele virar associado, tá bem? Depois que ele vira associado, ele tem uma área exclusiva, que é a área de associado. Tá bom, gente? Então, essa é a parte principal que eu queria falar para vocês do processo de venda online. Nós vamos disponibilizar também para todas as plataformas um materialzinho do passo a passo do venda online, caso você queira ter. Nós já temos esse material disponível, já estamos enviando para todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, peça para o seu supervisor, tá bem? Ó, outra coisa importante, olha que legal. Vocês estão vendo aqui embaixo um telefone de WhatsApp? Olha só que bacana, ele está bem pequenininho aqui. A gente consegue dar um zoom nesse WhatsApp aqui embaixo, verdinho? Vamos lá. Olha só que bacana. Vou dar um menos aqui. Esse aqui está bom. Olhem esse telefone, pessoal. Esse telefone aqui é o telefone que nós criamos para apoio ao corretor. Então, é o WhatsApp que nós criamos. Para você que é corretor, já tem, você está em qualquer lugar, durante o horário comercial de segunda a sexta, tem alguma dúvida, já pode anotar esse telefone. Nós temos uma equipe que está preparada para atender vocês. Então, anotem 11-98-985-9201. Esse telefone não recebe chamadas, ele é só para o WhatsApp, tá? Você não consegue mandar imagens, nem PDF aqui. É só para tirar dúvidas. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem nesse WhatsApp. O WhatsApp, opção 3. Então, você tem que digitar opção 3, que é algumas, a opção 1 e 2 cai na central de atendimento ao cliente. E a opção 3 nós disponibilizamos para você, corretor. Tá bom? Então, anotem esse telefone. Quem precisar do número, é só acessar a página do Transmontando, que o número já vai estar disponível aqui embaixo, no cantinho para vocês. Tá bom? Vamos aqui continuar a explicação aqui na área do corretor, área do cliente. Olha, consegui falar bastante coisa aqui para vocês, só da ferramenta do site. Então, olha só, são três campinhos, área do cliente, área de parceiros, e conheço os planos. Quer fazer venda online? Conheço os planos. Olha só, eu entrei na linha Care, vamos entrar aqui na linha Life, para vocês darem uma olhadinha também. Olha que bacana na linha Life. Você que seleciona o Life, aparecem os produtos da linha Life. 100, 200 e 300. Tá bem? E o processo é igual ao do Sênior, da linha Care. Contratar agora. E você faz o mesmo processo. Então, aqui ó, já falamos da área do corretor, que é a principal. Espero que vocês já tenham se cadastrado nesse momento. Então, se você não se cadastrou, acabando a live, espero vocês se cadastrando lá para receber as notificações da nossa próxima live. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho